Eita porra Vai vai Olha a gente que tira o motor rapaziada Salve rapaziada Bem vindo a mais um vídeo Estamos aqui com o nosso Fiesta Race Fiesta Ah uma Porsche Boxster Então tá a nossa Porsche Boxster Que parece um Fiesta mas é uma Porsche Boxster E a gente hoje vai arrancar O primeiro passo é arrancar o motor do quadro aqui dela E colocar o motor de twist É isso mesmo Rapaz você quer continuar com essa doideira Certeza Então o primeiro passo é abrir o capu Primeiro é abrir a porta Abre a porta aqui Primeiro passo é abrir Abre a porta aí Ih quebrou o bagulho mano Ixi mano Fodeu hein Ainda bem que Tá sem Ah tá o vinho tá abrido O vinho tá abrido Ah entendeu Pô última vez aqui Deu um trampo Abri esse capu E calma aí Será que vai conseguir abrir esse capu? Esse cara fechou o bagulho não Cadê o cabo? Cadê o cabo? É Ixi mano E aí o bagulho Quebrado E agora? Como que é o cabo? Você ainda tá na força Misericórdia Rapaz do céu Tá mexendo Vão ligar pro doidão Lá mano Vão ligar pro Alequim Rapaz ele vai entordar Não ele vem aqui e dá um jeito Só fala pra ele ter um machado não Não vai querer cortar o carro no meio Não fala pra ele que quer fazer força não 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 Já pega o celular aí Liga pra ele já Liga pra ele já Liga pra ele aqui ó Vamos ver aqui rapaz Doidão Doidão não Eu vou mostrar o contato Como tá salvo aqui ó Tá esquece o que aí Aqui ó Ó Alex Ó Quer ver? Olha lá Alequim louco Nossa Aí ó Vixe O cara vai ver o número aí Já pode chamar Já pode Pode pôr na orelha aí Aí põe na orelha aí Aí rapaz Tá ligando ali pro doidão lá Rapaziada Vai vir aí E aí Alequim Olha lá Beleza ou não? Isso aqui eu não meia mano Você vai abrir o capô desse Porsche aqui Mas ninguém abre mano Não tem cabo, não tem nada A traga não funciona Abri o capô do Porsche Tá vendo? Fechou então Falou Tá vindo aí que eu ia? Não demorou aí então Fechou Doidão tá vindo aí então rapaziada Vamos dar uma esperada de chegar aqui E aí mano Beleza ou não? Eu vi lá na roça lá Você tava na onde? Tá colhendo milho O que que tá acontecendo? Ah o cabelo tá conseguindo abrir o capô do bagulho aí mano Não tem trava, não tem Não tem trava, não tem Não tem nada pra abrir o capô fi Pai não tem coisa mais fácil do que esse carro aqui não Pra abrir Rapaz É fácil? Faz assim ó Você cata assim ó Ergue a calça pra não cair ó Amarra as calças É assim que abre? É mano Rapaz E aí vai prendendo hein mano Mano Peraí 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 Deu uma máscara com corona aqui Misericórdia Deve ter mais corona que não sei o que Joga aí Joga aí Tá precisando de mal alguma coisa aí Mano Que que é esse negócio aí Não Tá bom Peraí Precisa arrancar o motor agora né Mesmo esquema o motor? Mesmo esquema Só puxando o braço Quer que eu arranca esse motor já? Para eu ver Então já que você veio mesmo Você não vai com o EMI hoje não né Eu vou arrancar esse motor aqui Vai com o EMI já Arranca esse motor já Começa a arrancar as coisas Misericórdia Não Você é brabo Rapaz Peraí Vai ter que fazer o carro É não vai usar mais isso né Não Isso aqui vai ser o tanque de combustível É mesmo Tanque de combustível Verdade Daqui vai ser o tanque de combustível Para ir para a praia Não pode puxar não 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 Mas vai enchendo o tanque de combustível aí Não É um tanque grande aí Agora isso aqui ó Vou arrancar tudo ó Ah essa esfiação velha aí Pode cortar Já está tudo fodido mesmo ó Já são zona velha Então mão a obra agora Mão a obra Arranca tudo Essas carniceiras aqui ó Motorzão de tweets Já está aqui já Para nós jogar no quadro Olha aqui ó E é isso aí rapaziada Então Olha o wideband aqui ó Olha o wideband Para nós usar para ver aqui hein mano Misericórdia Tem nem de rato aqui dentro Não tem não? Você está doido Daqui a pouco você vai uma cobra aqui de dentro Então Nós já volta aí Com o motor fora do lugar É isso? Já já nós volta hein E aí Sai ou não sai esse motor do quadro? Porra cara Eu caio e vai É não tem como tirar por cima Não tem como tirar por baixo né neguinho Não vai tirar do jeito mais radical que você já viu na sua vida É mesmo? Vamos Eu vi já se pujei ele tirando a a a o capô aqui Não vi não Então você vai ver no vídeo depois Você não estava aqui? Você estava almoçando na hora É verdade Tiraram o negócio daqui Você vai ver como que ele tirou no vídeo Então vai tá Então vai Eu quero ver aqui o cara Olha o estilo Nossa Misericórdia Você que eu puxo? Tá pesado mano? Fez uma propaganda no bagulho Peraí mano Misericórdia Peraí peraí Olha que brabo Fácil 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 rápido né velhinho Já foi Já era Motorzão dá pra dar por no kart esse motor aí? Dá Preciso por no kart esse motor aí mano Que top Esse cara é doido mesmo E agora? Agora é só adaptar o outro aí hein Já vai preparar o chassi pra receber o outro twister? Do câmbio aqui ó Ah agora eu sei Porque ele não tinha saído Vai adaptar aqui ó Sei lá como que ela fazia rapaziada Já volta com mais informações aí Ó Motorzão aqui ó Já já não é volta hein Rapaziada Esse cara já colocou o motor de twister aqui ó Tá aqui ó Ó Olha quem tá soldando aqui Você sabe soldar? Tô aprendendo hoje Além de colher milho Você sabe soldar também? Tô aprendendo hoje Como ele tá te ensinando? Logo com uma Matigue ainda? Você tá o bichão mesmo hein Será que vai quebrar a solda? Será que vai quebrar a solda? Rapaz Será que eu aguento uns dois colher de pau Cali? Poxa Tô até suando Antes de ir pra... Olha aí rapaziada Motor twist no lugar Aqui é a posição dele O girinal dele mesmo É Rapaz Vai sobrar Dá pra dar pra uns dois Motor twist aí na verdade né Ó Engatado já Deixa eu ver Deixa eu ver Tá engatado hein Tá engatado? Tá ó Deixa eu ver Olha aqui rapaziada O trampo foi feito ó Ah você tornou essa peça aí Colocou no lugar No... Aqui é um eixo de pião Só pra poder alinhar só né Entendi Então vai passar a tração do pião Ali pro... Atração isso Vai ficar tudo... Atração Aí vai passar a... Vai rodar todas as rodagens Todas as rodagens Vai rodar as rodagens e pau Rodagem e cangril Quem que foi que teve essa inteligência? Não Essa ideia de... Pra alinhar aqui Pra alinhar aqui E fui eu Mas olha aqui trouxe um... Um sistema de molejo ali Ah você trouxe já um parangolé já né aqui? Uma cruzeta de trator Cruzeta de trator? Ah você... Você não tirou o trator do seu avô não né mano? Deixa eu pegar lá pra você Pera aí Nossa A gente tinha o trator do modelo ali mano Falou pra você Me achei que esses caras fazendeiros Mas esses caras fazendeiros Tudo louco Cê é doido Bruto doido Aqui ó O botão da solda aqui ó É em cima Aqui embaixo é fogo Quente Certo Eu quero pra baixo Já virou pra baixo o botão da solda Aqui ó É um cardan de roçadeira Ah um cardan de roçadeira Vai ter uma cruzeta ali ó E essa cruzeta vai da onde? Vai no incho ali ó Esse aqui ó Esse aqui tá aqui só pra alinhar Ah só pra alinhar Depois vai aquela cruzeta Aí depois como o alinhamento não vai ficar perfeito E o bagulho vai girar pra caramba Aí vai colocar aquilo ali Aqui ó No meio Só por ali Rapaz Tem essa de trator pra aguentar E não vai pra praia Claro De conversível De conversível Depois vai fazer conversível Acabar de funcionar aqui Amanhã já começa a cortar já Cortou, soldou, reforçou É só por aqui funcionar né Bom pra guinchar se quebrar já tá feito Esse ferro aqui é o pra Pra guinchar Quebra Pra guinchar e pra travar o motor também aqui né Ah tá travado um suporte aqui ó É Rapazes Já fez um suporte aqui tá vendo ó O motor tá travado nesse ferro aqui Esse carro soldado no carro ó É o negócio tá ficando top hein mano O cabuladorzão vai aqui Mas não virou o motor Ah não dá né mano Porque o ar vai entrar de frente o cabulador aí O carro tá louco hein Não tem que ser assim pra lá do peão Filho é fácil de arrancar o motor né Do quadro pra fazer manutenção Né Tô ficando bom hein Então é isso aí rapaziada Ó o motor tá no quadro já Falei pra ele tirar o chicote do carro Velho E olha o que ele fez E agora daqui E o pai dela pra não marcar a velocidade As coisas Vai no GPS O GPS celular já era Pra ver os radars Tá sendo original Porque o carro é documentado Não pode tomar multa não mano Documentado no nome do meu voo inventário É mesmo? Vixe nossa mano Não pode tomar multa não Ô cabrinha Tá foda hein mano Então rapaziada O motorzinho que tá colocado no lugar aí Ó a fiestinha Tá cortando machado ainda né Tá cortando machado mesmo Próximo vídeo Nós já vai funcionar Ele já? Só fazer o chicote e pau Então é isso aí rapaziada Fechou Rapaziada Projetinho aí ó Tá quase pronto mano Os caras pegou de brabo O negócio aqui Beleza Dê os comentários O que vocês estão achando E até o próximo vídeo O que vocês estão achando? Take my eyes open To forced reality Why can't you just let me Eat my weight and glee 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 Eat my weight and glee